Fala pessoal, de novo hein, se inscrevam no canal, dê aquele like bonito e compartilhe para aumentar o alcance da Umbanda Aravá o burro, aravá o caboclo judiar Chegou a hora, ele vai embora, ele vai girar Ele vai pras matas, com seu capacete a brilhar Aravá o burro, aravá jovear Ele já trabalhou no terreiro, quando ele viaja Aravá o burro, aravá jovear Ele já trabalhou no terreiro, quando ele vai girar Chegou a hora, ele vai embora, ele vai girar Ele vai pras matas, com seu capacete a brilhar Aravá o burro, aravá jovear Ele já trabalhou no terreiro, quando ele vai girar Aravá o burro, aravá jovear Ele já trabalhou no terreiro, quando ele vai girar Chegou a hora, ele vai embora, ele vai girar Ele vai pras matas, com seu capacete a brilhar Aravá o burro, aravá jovear Ele já trabalhou no terreiro, quando ele vai girar Aravá o burro, aravá jovear Ele já trabalhou no terreiro, quando ele vai girar Aravá o burro, aravá jovear Valeu pessoal, a gira não para Não para galera